Agora fiquem com a matéria super especial que a equipe do Baião Motor preparou pra você! Aqui a Brasil anunciou essa semana o lançamento oficial do Stonic, primeiro modelo alinhado com o novo posicionamento de marca da montadora sul-coreana. Seu principal atributo, em versão única, é o motor Kappa, de 3 cilindros, turbo GDI, injeção direta de 1 litro a gasolina com sistema híbrido, capaz de gerar 120 cavalos de potência e torque de 20,4 KGM. Smart Stream é uma geração de trem de força que incorpora os esforços da Kia para liderar o próximo movimento de mobilidade do mundo. O motor a combustão do Stonic desenvolve potência máxima de 118 cavalos a 6.000 RPM e o torque máximo de 17,1 kg-força a 4.000 RPM. Com o auxílio do motor elétrico, o Milde Hybrid, a potência combinada vai a 120 cavalos a 6.000 RPM e torque combinado de 20,4 KGM a 2.000 e 3.500 RPM. O conjunto do motor está acoplado ao câmbio automático de 7 velocidades e dupla embreagem DCT. Com essa configuração, o Stonic, segundo dados do Inmetro, registrou desempenho de 13,3 km com litro na cidade e de 13,2 km com litro na estrada, sempre abastecido com gasolina. O Stonic traz uma personalidade dinâmica e segura para o segmento de SUVs, compactos, híbridos, leves, com características de condução aprimoradas para atender às preferências dos motoristas. O modelo apresenta três modos de condução, Eco, Normal e Sport, permitindo ao motorista escolher a maneira de condução que mais o agrada. O objetivo da equipe de desenvolvimento foi combinar a direção esportiva e precisa com a estabilidade em linha reta ao frear e fazer curvas simultaneamente e o deslocamento suave em velocidades mais altas. O Stonic apresenta novas configurações de suspensão dianteira e traseira que são exclusivas para o carro. Como todos os modelos da marca, a carroceria do Stonic combina linhas horizontais com superfícies de traços suaves. Apesar das dimensões compactas, com 4.140 mm de comprimento, 1.760 mm de largura, 1.520 mm de altura, a cabine inteligente do Stonic proporciona espaço e conforto para todos os ocupantes, com 2.580 mm de distância entre eixos. O tanque de combustível de 45 litros está localizado abaixo do banco traseiro para oferecer aos passageiros mais espaço para as pernas e posição de assento mais baixa. As rodas são de liga leve, aros 17 polegadas e o porta-malas tem capacidade de 325 litros. O Stonic possui sistema de entretenimento que combina as funcionalidades dos smartphones por meio de tela flutuante e sensível ao toque de 8 polegadas no centro do painel, compatível com sistemas Apple CarPlay e Android Auto. O modelo vem equipado com ar-condicionado digital automático e controle frontal, volante multifuncional, computador de bordo com tela digital colorida de 4.3 polegadas, com indicador de fluxo de energia e sistema de som. O Stonic traz airbags frontais, laterais e de cortina, estes percorrendo todo o comprimento da cabine, espelhos retrovisores externos com regulagem e rebatimento elétrico. Tem também o sistema Isofix, freios com sistema ABS e EBD, sensor de estacionamento traseiro e assistente de partida em rampa, para atender ainda mais as necessidades de segurança a bordo do veículo. O Stonic é o veículo SUV compacto híbrido do país, com o benefício de dispensa do rodízio e IPVA reduzido na cidade de São Paulo. No Brasil, o Stonic é disponibilizado em seis cores. A garantia do carro é de cinco anos, incluindo a bateria.